Movimentos ligados às causas homossexuais têm promovido debates sobre a criminalização da homofobia. O assunto virou um projeto de lei que tramita no Senado. O Judiciário Alagoano também está atento a essas discussões. No Brasil é crime discriminar alguém por sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mas as discriminações por motivo de orientação sexual ainda não são passíveis de punição. Para mudar essa realidade, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa acrescentar a discriminação a homossexuais no rol das que já são punidas pela lei penal brasileira. Qual a necessidade de, digamos, proteger ou privilegiar, no sentido de que alguns entendem, determinadas categorias? Eu chamo como exemplo a lei Maria da Penha. Se criou diante de um fato que estava sendo comum, que era a violência doméstica, que já vinha, já era século A, essa violência doméstica. Então o Estado teve essa necessidade de proteger a mulher pela fragilidade dela. O que acontece com todas as minorias. Se a gente for olhar, várias categorias como os negros, eles precisam dessa proteção. Embora eu entenda que isso é um processo que deveria começar na escola. Deveria ser implantada uma disciplina chamada cidadania, onde se educasse a criança para proteger o meio ambiente, para o trânsito e também para o não preconceito. Atualmente, a discriminação, quando praticada contra homossexuais, é enquadrada como crime de injúria simples. E por esse motivo, tem pena mais leve. Se aprovada a nova lei, a discriminação por preconceito de sexo, orientação sexual e identidade de gênero, será equiparada aos crimes raciais, por exemplo, e pode receber penas mais duras, que chegam a até três anos de prisão. O fundador do primeiro grupo gay do país, professor Luiz Motti, conversou com a equipe do Em Dia com a Justiça sobre o assunto. Nós queremos direitos iguais e os homossexuais que lutamos para que o Congresso aprove uma lei que criminalize a homofobia, que é a intolerância anti-homossexual, essa nossa luta significa simplesmente equiparar a discriminação aos homossexuais à discriminação racial. O professor acredita que a aprovação dessa nova lei deve estabelecer que a sociedade não tolera mais esse tipo de discriminação. Felizmente, nós temos o poder judiciário e o Ministério Público, que estão sempre muito solidários e modernos em relação aos direitos homossexuais. Discriminação é ignorância. Discriminação reflete preconceito. E nós temos que criar uma sociedade fraterna, onde todos sejam irmãos e respeitem uns aos outros.